O Bande Cidade está de volta e olha, cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem com o problema da calvície. Para recuperar a autoestima, muitos recorrem ao transplante capilar. Em 11 anos, o número de procedimentos aumentou 250%. Hoje, Giba está satisfeito com o visual. O cabelo ficou natural e em harmonia com o rosto. Há pouco mais de um ano, ele que sofria com a calvície, passou por um transplante capilar. Depois do procedimento, o diretor comercial de uma marca de cosméticos recuperou a autoestima e a confiança. Quando eu tomei a decisão, eu vi que realmente não é questão só de vaidade. É questão também de qualidade de vida. Hoje eu me sinto muito melhor no que eu faço. Eu venho trabalhar mais contente e realmente eu vejo que valeu a pena todo o esforço que eu fiz para poder fazer esse transplante. Cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem de alopécia androgenética, conhecida como calvície. Para recuperar os cabelos e autoestima, muitos recorrem ao transplante capilar. O número de procedimentos aumentou mais de 250% em 11 anos. O cirurgião plástico Paulo Medina realiza o procedimento em pelo menos 20 pacientes por mês no centro cirúrgico deste hospital, em São José do Rio Preto. Houve um aumento exponencial da procura pela cirurgia do transplante capilar. Na verdade, é da cirurgia da restauração capilar, porque ela também encloba, às vezes, alguns aspectos, não só estéticos, mas reconstrutores. Algumas pessoas que têm aí alguma sequela de algum acidente também são candidatos ao transplante capilar. Segundo uma pesquisa, o procedimento é mais comum no público masculino, cerca de 90%. 74% dos pacientes buscam o transplante capilar por queda de cabelo genético. Esta dermatologista, que também faz o procedimento, explica as principais causas da calvície. Existem algumas alterações que aceleram o processo da perda de cabelo, no caso da calvície. Estresse oxidativo é uma delas e também algumas coisas hormonais. A técnica mais utilizada para resolver a calvície é o transplante capilar FUE, que consiste na extração de unidades foliculares, folículo a folículo de uma área doadora, que pode ser a parte posterior e lateral da cabeça, para transplantá-la posteriormente em regiões calvas. E essas unidades depois elas são selecionadas e trazidas para a região receptora uma a uma. Então é uma cirurgia extremamente longa, entre 8 e 10 horas de cirurgia. Nós fazemos a cirurgia sob sedação, então os nossos pacientes dormem, porque é uma cirurgia extremamente cansativa para o paciente. Os pacientes me perguntam, e você? Eu tenho uma equipe grande, cada um tem a sua função na cirurgia. Se realizado com profissionais qualificados, o resultado do transplante capilar vai além do visual. Olha, não dói nada, apesar de ser uma cirurgia longa, de 7 a 8 horas, porém você é liberado do hospital no mesmo dia, então é bem tranquilo, não é doloroso. E para as pessoas que tiram sarro, ela só vai sentir na pele quando ela precisar. Então, como eu disse, não é questão só de estética, é questão de qualidade de vida.